Música Oi gente, aí tudo bom? A gente vai fazer um passeio super legal A gente tá aqui no Greenwich Park Esse parque é o parque mais antigo de Londres Daqui também dá pra visitar o meridiano de Greenwich Aquela linha imaginária que divide o Oriente e o Ocidente Então dá pra você fazer uma brincadeira de estar em dois lugares ao mesmo tempo Entre o Oriente e o Ocidente tem várias coisas também pra ver O Museu Marítimo que tá aqui bem atrás de mim Tem um café aqui também Tem a Queen's House Tem o Observatório aqui de Greenwich também Esse observatório é desde 1675, minha gente Então assim, é muito antigo É referência mundial de observações astronômicas Então eu acho bem legal A gente já tem outro passeio A hoje que já tá comprado com hora e tudo Então não vai dar pra ver tudo que tem aqui no parque Música A gente tá numa subidinha aqui pra chegar lá no observatório Aqui é a Queen's House E atrás tem os prédios novos de Londres Tipo o skyline da cidade Bem bonita a vista daqui A gente entrou aqui no museuzinho que explica algumas coisas direitinho Conta um pouquinho Conta um pouquinho Olha o tamanho desse telescópio aqui Gigante Essa cadeirinha aqui, tipo, ficava meio deitado aqui pra poder enxergar, né? Olha que legal Aqui tem um globo Eu não sei se dá pra ver pelo vídeo Mas ele, tipo, tá marcado Todas as constelações Muito lindo Música Estamos chegando aqui agora Na linha Já tem gente aqui, ó Tirando foto Eles colocaram a longitude de algumas cidades Do Oriente e do Ocidente, né? Aí aqui, ó Logo no comecinho A gente encontra o Rio de Janeiro Olha só Tem Brasília também, ó Então, aí aqui, ó Tem a linha Valeria de Greenwich Zero Desse lado aqui Fica o Oriente E esse lado aqui Fica o Ocidente Então, digamos que eu estou em dois lugares ao mesmo tempo Oriente Ocidente Oriente Ocidente Música Olha só a vista daqui de cima, ó Aí ali é a Queens House E aí dá pra ver o Downtown de Londres Também, tá vendo? Muito legal, gente, a vista daqui Deve ser bonito aqui no pôr do sol Muita coragem descendo essa rampa Eu odeio rampa, minha gente Eu odeio rampa Porque eu preferi descer mil escadas Do que uma rampinha dessa aqui Ó, porque a rampa você está descendo E você vai ter que ir Não tem nem como parar na rampa Você tem que ir direto Em vez de escada você para, tá? Fica lá, espera um pouquinho São seis minutos de rampa Eu demorei vinte, né? Mais ou menos Já estamos aqui no ônibus De volta para a estação E acabou que não deu tempo de ver mais nada Porque a gente está com o horário apertado Que a gente vai pegar um trem agora Para uma viagem de três horas Então a gente não podia mais Ver outras coisas Mas eu vou deixar lá no blog Um roteiro do que tem para fazer Perto aqui do observatório Eu amei aqui a região de Greenwich É muito fofinho, gente Corrido aí não deu para fumar muito Mas a gente está num trem Indo para uma cidadezinha chamada Salisbury E lá a gente vai pegar um ônibus Para chegar no Stonehenge Gente, que vai ser mais um sonho realizado Porque a gente sempre vê via o Stonehenge Nas páginas dos livros de história Sempre esteve na minha lista de coisas para fazer Quando eu viesse para cá A gente pegou esse trem na estação de Waterloo Mas tem várias formas de chegar lá Em Stonehenge Você pode fazer um tour também Tem várias coisas para ver por lá também Mas como a gente está meio corrido aqui Então a gente só vai lá e volta Quando a gente vier de novo Eu quero ir em outras cidadezinhas que tem lá perto Eu quero ir em outras formas de chegar lá E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto